O ano de 2022 foi o mais quente já registrado na França, com uma temperatura média de 14,5 graus, confirmada nesta sexta-feira pela agência meteorológica Meteor France. 2022 está em primeiro lugar desde o início das medições em 1900 e muito à frente de 2020, que até agora ostentava o recorde anterior na França metropolitana, destacou o serviço meteorológico. A França sofreu três ondas de calor no verão, entre 15 e 19 de junho, entre 12 e 25 de julho e entre 31 de julho e 13 de agosto, o que significa 33 dias de calor acumulado. Todos os meses do ano foram mais quentes que o normal, exceto os meses de janeiro e abril, disse a Meteor France em seu site. As ondas de calor são mais frequentes nos últimos anos. Para especialistas, um sinal da mudança climática. Seus efeitos são cada vez mais claros no cotidiano dos franceses, incluindo secas e falta d'água, mesmo no inverno. Em 2022, a França metropolitana terá registrado um déficit pluviométrico recorde de cerca de 25% desde o início das medições, em 1959. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti